Em Praia Grande acontece a quinta edição dos Jogos Pan-Americanos de Surdos pela primeira vez no Brasil. O hino nacional brasileiro é interpretado de uma maneira silenciosa. Mas silêncio mesmo só em respeito ao hino. Quando as delegações entram em quadra, o que se vê é uma vibração contagiante. Até o dia 23, Praia Grande será a sede da quinta edição dos Jogos Pan-Americanos de Surdos, o primeiro realizado no Brasil. São Paulo não tem deixado ninguém para trás. E esse é mais um dos resultados que a gente vem alcançando. É importante porque mostra a representação de outros países e também a representação do surdo nesse quinto Jogos Pan-Americanos. Mesmo sem dinheiro e com muito esforço e com muito voluntariado, mostra esse valor que o surdo tem dentro do esporte. Na abertura dos jogos, teve capoeira. E muito samba. E a arquibancada, com uma coreografia própria, também participou da festa. Mas tanta música num evento para surdos, não parece estranho? É para mostrar que o surdo visualmente, ele pode sentir também. E ele tem a vibração da música no piso, com o som, então ele sente. E isso anima os atletas. Curioso era entender por que havia dois intérpretes, um ao lado do outro. Estava fazendo uma interpretação em gestuno, que é uma língua onde as pessoas, os atletas de outros países que são surdos, conseguiam entendê-lo, mas não conseguiam me entender. Aí, através dele, as pessoas conseguiam entender o que estava sendo falado em português. Mais uma surpresa foi descobrir que o presidente do comitê organizador do PAN de surdos não era deficiente auditivo. O jogador de vôlei Xandó, medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, em 84, é o técnico da seleção de surdos. Fiquei um pouco apreensível, lógico, porque como que eu vou me comunicar, né? Mas aí, no final, eles acabaram entrando na minha, entenderam essa linguagem do vôleibol. E aí, nós fomos também trazendo outros técnicos que são ouvintes, no futebol, o técnico de campo também é ouvinte, o futebol de salão também. E eles estão aceitando muito bem. 700 atletas de 10 países do continente americano estão na disputa. Uma vitória aqui em Praia Grande significa vaga nas Olimpíadas de surdos da Hungria no ano que vem. Descobri que o esporte surdo, ele não se encaixa nem como olímpico, nem paraolímpico. Então, eles estão totalmente à margem aí do esporte. E aí, por exemplo, eles precisam de pessoas que possam contribuir para levantar essa bandeira, para que as autoridades, os atletas, de uma forma geral, soubessem que o surdo também pratica esporte. E o nadador santista Guilherme Maia é um dos destaques da competição. Ele já ganhou quatro medalhas. Uma de ouro nos 50 metros borboleta, uma de prata nos 200 metros borboleta e uma de bronze nos 50 metros livre e também bronze no revezamento 4 por 200. Com os resultados, Guilherme garantiu vaga nas Olimpíadas de surdos de 2013 na Hungria.